Boa tarde os amigos e as amigas que acompanham o canal. Pessoal, dois dias depois, agora eu vou dar continuidade para o vídeo. Na terça-feira eu fiz o vídeo aí, a pedida do inscrito aí de... Tanguá, até aqui em Silva Jardim. Parei mesmo aqui a filmagem. Agora eu vou seguir. De Silva Jardim até Casimiro. Vamos ir conversando aí. Aqui está em obra também, esse trechinho aqui. É um trechinho que dá acesso à Silva Jardim ali, a área do centro. E eles estão fazendo esse viaduto aí tem até uns anos já. Uns dois, três anos no mínimo aí. Estão fazendo aí e parece que agora vai concluir. Aí está... Já está finalizando o lado esquerdo lá. E passaram para o lado de cá. Essa... A BR-101 aqui também, norte do rio, ela não é toda duplicada não. Tem uns trechinhos aí que está faltando. Duplicar aí um trecho grande. Que é de Campos até na divisa do Espírito Santo. É em torno de 60 quilômetros ali. Está tudo para duplicar. Não está mexendo, não. Os guinhos tirando as divisórias de concreto. E acho que vão estar liberando aqui. Que o viaduto lá ficou pronto, né? Aqui era porque tinha um retorno, né? Então eles tinham que fazer isso aí para poder afunilar para uma, fazer um retorno. Agora, como está o viaduto pronto. Ele já botando só uma central lá. Para poder liberar duas faixas aí. Duas voltando. Só quem pegar esse vídeo aí e não entender. Aqui é a BR-101. É norte do Rio de Janeiro. Eu estou indo aqui em sentido Campos do Goitacazes. Espírito Santo. Teve um rapaz que acompanha o canal e pediu para poder estar fazendo a saída do rio. Eu fiz até aqui em Silva Jardim ontem de ontem. Editei e consegui colocar no canal. E agora eu vou fazer, que ele queria ver essa região como é que está. Vou fazer. Aqui tem muita mata nativa, né? Aqui. E depois de Casemiro para lá, eu fiz até um vídeo aí no canal aí. Sobre a Reserva Biológica União. Interessante. É um dos vídeos que eu fiz que eu gostei pra caramba. Que foi uma... A gente aprofundou na história. Eu peguei uma matéria e coloquei aqui. Vamos usar letra grande, né? Pra não atrapalhar. Atrapalhar o trabalhar aqui. E comecei lendo, né? Aí... Trânsito ali devagarzinho. Que é pista simples, né? E pra entender o que era a Reserva Biológica União. Interessante. Essa área todinha aqui, ela é uma área nativa, né? Como eu falei. E tem os animais de preservação, né? Mesmo animais que ele... Da Reserva da União lá. Que aqui é bem próximo, né? Em torno de 30 quilômetros da sede da reserva. E ela não é toda duplicada, não. É... Vai ter um trecho. Então, vamos passar por ele ali. É... Antes de chegar em... Em Casimiro. Tem um trechozinho. Não entendi por que que não finalizaram a duplicação. Se alguém tiver vendo esse vídeo aí. Mora por aqui. Eu tenho conhecimento daquela... Daquele trechinho ali. Por que que não duplicaram. Vocês vão observar lá. Já passando por lá, eu vou falar. Tá praticamente tudo pronto. Ainda não fizeram. Já na Reserva da União. Logo depois do pedágio lá de Casimiro. No quilômetro 190. Aí sim. Aí tem aquela história que a gente... Eu... Eu consegui... Levantar essa história. E li aqui no canal. E... Andando, né? Aqui. Fazendo a filmagem. Conversando sobre a história. Né? Então, é... Foi uma... Uma matéria muito boa que eu gostei. Né? E eu... Por isso que eu falo no vídeo. Que eu tava conhecendo junto com... Com vocês. Porque eu também tava lendo ali. Aprofundando. Eu só dei uma... A princípio. Almocei. Descansei. Dei uma lida assim por alto ali. Sobre aquela reserva. Aí... Aí eu peguei a matéria toda e vim. Com ela. Aí... Continuei lendo. E acabou... Né? Saindo esse vídeo aí. Gostei pra caramba. É... A história ali. Como... Como que se iniciou. Né? Hoje tá um dia nublado. Tá sem previsão de chuva aqui. O estado do Rio de Janeiro aqui. Pelo menos na região aqui que... Foi passada a previsão, né? Tá sem a... Sem previsão de chuva, né? Não sei. Não vi do Espírito Santo hoje lá. Que a noite eu vou estar lá. Como é que tá lá a previsão lá de... Do tempo. Eu não observei. Só olhei aqui do Rio. Aqui é... É um trechinho bom. Você anda bem pra caramba. Tranquilo. Você... Né? E descansa, né? Você programa um caminhão aí. Pra andar 90. A velocidade que vocês podem andar aí. Tem gente que é 80, né? Tem empresa que é 80. E fica de boa. Tem trânsito. Essa maravilha aí. Né? É um... É um setor que... A gente... Quer muito passar por aqui. Deseja que fosse até na... Expedição dessa forma. Mas... Não é. Aqui a velocidade tá aí nessa placa aí, ó. Veículo leve, 100. Caminhão, 80. Essa baixada aqui, ó. Na semana passada tava cheio de água. Parecia um mar. É que aqui a pista é elevada. Se não, fosse o mesmo nível, tinha água aqui dentro também. Choveu muito pra cá. Bonita é a área verde, né, pessoal? A área verde aí tem uma... Mas chovendo assim, você vê tudo verdinho. Tá ruim. Olha, o rio tá cheio. É ruim quando você tem aquela seca, aquele sol castigando e que você olha tudo seco. Olha, num pasto aí, não tem onde que os animais tá comendo. Aqui deve estar em obra. Vai tá pedindo pra... Vai afunilar, ó. Tá informando que vai afunilar. É logo aqui na frente. É o quilômetro 228. Lá em Casimiro é o quilômetro 206. Então, nós temos 22 quilômetros ainda. Mas eu vou estender um pouquinho depois de Casimiro. Até no quilômetro 190. É onde eu comecei a fazer a filmagem da Reserva Biológica União. Eu até brinquei que... Se for juntar os vídeos, pedacinho que eu faço aí. 30 quilômetros ali, 20 ali. Que o pessoal gosta de ver uns vídeos longos aí. E pede, né? Faz um vídeo longo aí que eu gosto. Aí foi em Mendano. Do Rio de Janeiro. Lá no depósito, lá. Que eu descarrego. Até em Niares. Dá 705 km. Cravado. Zerei o passeal. Quando cheguei lá. 705 km. Então, desses 705. É um trajeto que eu faço direto. Pra São Paulo. É... É razoável, né? Poucas... Poucas vezes no mês eu vou pra lá. Mas eu vou também. Mas essa aqui é... Aqui é caminho de casa. Aí eu tava até brincando. Se for emendar os trechos dos vídeos. Daqui a pouco for emendar. Vai sair no Espírito Santo. Vai... Vai vir... Vim comigo do Rio no Espírito Santo. Ou do Espírito Santo no Rio, né? Tanto faz, né? Mas normalmente eu tô fazendo mais na sequência daqui pra lá. Eu gasto em torno disso. Se eu pegar diretão... É porque... Eu pego diretão, você para pra fazer um lanche, tomar banho, ir no banheiro, né? Mas pegar um diretão, né? Não andar demais, né? Não é necessidade de você andar demais, né? Mas dá pra fazer em 10 horas, né? Do Rio. 10 horas e meia. Depende muito do trânsito saída do Rio. Passada de... Campos do Goitacazes. E a noite é diferente, né? Você trabalhar a noite. E você trabalhar o dia. É totalmente diferente. Né? O dia aí, você pega aí. Vai ser 12 horas. 12 horas e meia. Né? Agora a noite... Até 9 horas e meia. Dependendo aí. Você já consegue fazer na velocidade média de 90... 90 por hora. Dá pra fazer de boa. Que é o que rende a viagem, pessoal. Eu sempre comento isso. O que rende a viagem, né? Você, às vezes, pega e fala fogo de palha, né? Ah! Bate um 100 aqui. Bate um 110. Aí ali na frente para. Aí topa os amigos. Começa a bater papo. Aí... Depois vai de novo. Aí não rende. Agora se você manter uma velocidade constante. Um 80 aí. Um 90 constante. Isso aí que faz render a viagem. É claro que você não vai fazer esse trecho todo aí sem parar. Mas é... Você parar muitas vezes também atrasa muito a viagem, né? O dia é ruim também porque tem muito pare-sigue. No Espírito Santo lá... É... Tá bastante pare-sigue lá, né? E acaba atrasando bem. Por isso que a noite... É... Flui mais. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, eles trabalham muito a noite também. Para evitar o trânsito do dia, o pessoal da... Mexe pavimentação aqui. Eles trabalham muito a noite. Igual ontem mesmo não estava. Depois de campos ali, eles estavam trabalhando a noite. Só que não retém tanto, né? Poucos veículos. Agora um parecido dia... Aí dá aquele tumulto todo, né? Mas para cá eles trabalham muito a noite de pavimentação. E aí acaba atrasando a viagem. Acho que é IP, ó. Roxinho lá, ó. É IP. IP mesmo. É o amarelo roxinho. Ali é roxinho. Esse posto aqui é bacana também. É o posto Mico Leão Dourado. O pessoal do Espírito Santo gosta muito de parar nele. Dar a descansada, se alimentar, abastecer o bruto. Nascente do Iguapê. Água mineral direita ali, ó. Ali é a extração de água mineral. Nascente do Iguapê. Nunca vi essa água mineral ainda não. Pois é. Logo ali na frente ali vai ter esse... Funila, um trechinho ali. Eu creio que é um quilômetro. Um quilômetro e meio, mais ou menos. Mas ela é funila pra uma. E tá prontinho ali. Vão observar ali junto ali. Que não tem nem obstáculo mais pra poder... Só finalizar. Eu não entendi. Por quê? Isso que eu falei ali atrás. Se alguém souber aí. Mora da região que acompanha aí. Por que que eles não? Não sei se é por causa da licença, né? Porque ali também pega uma parte da reserva, né? E... Até interessante falar. Aquele... Semelhante um viaduto lá na frente, lá, ó. Eu acompanhei ele desde quando iniciou. É... Ali não é viaduto não. Ali é passagem de animais. Pode ver que tem... Tem plantações lá em cima. Plantaram vegetação. Na época eu achei até que... Falei, ia fazer um retorno aí. Mas não. É passagem de animais, né? Porque aqui tem a área de preservação, né? E ali fizeram de um jeito que você pode colocar aqui. É caminhão, carreta pra passar ali. Se fosse, né? Por exemplo. É bem reforçado mesmo. Por isso que eu achei que era... Na época... Estesse tem uns dois anos. Eu achei até que era um viaduto. Mas não. É passagem de animais. Passar de um lado pro outro. Olha aí. Olha a dimensão. Incrível, né? Passar de animais. Aí daqui pra lá que é a funila. Eu creio que deve ser essa... Essa área de... De vegetação aqui que eles embargaram, tá... Eles embargaram, tá fazendo... Até... Até finalizar aquilo ali. Né? Acho eu, né? Na base do achismo aqui. É o mico-leão-dourado. Que é a área de preservação dele. Por isso que eu posto ali, é... Mico-leão-dourado. Aí, ó. O que eu tava falando aqui é simples. Olha lá a outra faixa lá, ó. Só que lá tá... Tá sem uso. É só finalizar aqui. Lá na frente tá um trechinho só pra asfaltar. Aqui até asfalto tem, ó. E... Desde quando iniciou, se tá aqui, ó. Aqui, ali. Agora já falta asfalto à esquerda ali. Tá simples de terminar e não terminaram. Vai entender. Isso aqui é funila, rapaz. Trânsito pesado aí é funila pra caramba. Vem duas faixas aí. Daqui a pouco, né? Já tá carregado. Olha aí. Já tá tudo pavimentado. Se eu jogar asfalto, ó. Aí lá no final dessa reta aqui que volta pra duplicada de novo. Eu creio que... Acho eu que é da vegetação aí. Da preservação aí dos... Dos animais aí. Principalmente aí que é... Focado no mico leão dourado. Pessoal, se você estiver vendo esse vídeo até agora aí... Se você não viu o vídeo... Que eu fiz da reserva da União ali... Quem gosta de vídeo longo. Que ali fica um vídeo longo também. Não me lembro. Se eu sei que foi mais de 30 minutos. Se vocês quiserem ver interesse... Dá uma olhadinha no vídeo aí. Um vídeo que eu achei interessante pra caramba. Gosto muito de história. E eu fui descobrindo... A origem da reserva biológica União. Né? Que é essa reserva... Logo depois de Casimiro aqui. Interessante mesmo. Eu comecei a ler a matéria e nem continuei lendo. Deu parecido. Continuei lendo. Ali é devagar, né? Porque é pista simples, né? E é bem interessante mesmo. É passagem animais aí, ó. É viaduto? Não. Pé desce, não. Animais. Aqui é a preservação só. É... Eu acho que eu não mostrei... Deve ter passado aí no vídeo aí... É... Umas cordas. Interessante. Um lugar que tem... Umas cordas de um lado e outro. Pra os macacos passar. Na BRQ, ó. Passa lá em cima. Não sei se... Se eu mostrei. Não. Não acho que eu não mostrei, não. Mas tem... Umas cordas. Eles ligam de um lado e outro. Tipo um... Uma passarelazinha. Mas de corda. Os animais... Pra os macacos, né? Passar. Que é bem... Cuidando dos animais aí. Preservando. E olha quanta vegetação. É igual ali você pegando a reja ali. Descendo pra... Pra Curitiba ali. Na região da Serra do Cafézal. O que você vê de vegetação. De mata nativa. É incrível, tá? Ali também, ó. Tem tempo que eu não vou pra lá. Quando eu for pra lá. Eu vou fazer uns vídeos lá. Lá é interessante mesmo. Eu... Sem fazer vídeo. Eu já... Dei uma lida lá. Como foi construído. Pra... Não... Agredir o meio ambiente. As passagens de animais. É por baixo ali. Ali é BR-116. Interessante mesmo. E aqui também, ó. Tem bastante área verde. Bem preservada, né? Aí... Aí é passagem de animais também, ó. Essas são as passagens de animais. Ali tem as cordas, ó. Olha lá. As cordas lá. Pra eles subirem. Pro lado de cá, ó. Olha lá. A corda pra eles descer aqui. Só tem essa parte de concreto aí. O restante é corda. Lá na frente vai ter outra. É que não tá muito fixa aqui. Olha lá. Aquela lá, ó. De animais passar também. Se você observar lá no pé dela. Lá de lá, ó. A base dela é corda. Até nas árvores. Focado mais no macaco, né? Olha lá. As cordas. E aqui também, ó. Já sai até no meio das árvores aqui. Pra os macacos passar. Se pode tomar no conto também. Acaba ajudando mais, né? Ambiente natural. Um mosquito bateu aí. Que lambrecou. Se não limpar. Depois só na bucha pra sair. Parece que tem cola. Vai finalizar a duplicada aqui. Um trechinho. Aí passa por dentro de Casimiro. Aí depois volta de novo pra duplicada. Isso aqui dentro de Casimiro tá. Passa a pista simples. Foi isso que dá aquele engarrafamento às vezes ali. Que agora tá cedo. Mais tarde um pouco. Dá o engarrafamento, né? Sempre tem movimento, né? A área. Praticamente dentro do centro, né? De Casimiro passa BR, né? Aí tem comércio os dois lados. E sempre tá atravessando ali. Pedece, ciclista, veículo, né? Então tem que tomar cuidado. É cheio de quebra-mola também. Não sei qual é o projeto ali. Se eles vão dar segmento na duplicada ali também. Espaço tem. Dando 20 minutos de vídeo. É, vai dar uns 30 também. De novo. Agora aqui a funila. Pista simples. Só é voltar duplicada depois que passar por Casimiro e Debreu. E aí vamos lá. Depois que passar o pedágio. Eu encerro a filmagem. Tá falando no vídeo de terça-feira. O título do vídeo é Passando Potanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, né? Finalizei ali em Silva Jardim que nós iniciamos o vídeo hoje. É, da chuva. Rapaz, eu peguei uma chuva. Aquela, aquela nuvem escura que vocês viram no vídeo ali. Cara, mas desagou um tanto. Mais um tanto. Que carro pequeno não conseguia andar. Ligava o alerta aí. Ficava tentando andar. Mas foi muito arriscado, tá? Muita água que caiu. Só tava transitando o caminhão. E ainda, né? Baixa velocidade. Não saí fora da estrada. Porque choveu demais. Aí, ó. Perímetro urbano de Casemiro de Abril. Vamos transpor ele aqui. Aí como vem. Vem de simples, ó. Dá um trânsitozinho. É que é bonito. Se é de Palmeiras um lado e outro aí, ó. Acho bonito. Porque quando você vem. Pega essa imagem aí. Aqui não tem nenhum semáforo, não. Mas você tem que parar aí pro pessoal atravessar. Que às vezes um para lá. Você tem que parar também. Liga o alerta pra ninguém colidir atrás, né? Porque se você para de vez. Acaba algo. Pessoa vindo despercebida atrás. Olhando pros lados. Aí acaba colidindo atrás, né? Mas isso aqui é normal. Vai parar, ó. Vai ver um carro aqui atrás. Aqui, ó. Já percebeu. Tá parado. Mas aqui vira e mexe a colisão traseira. Essa parada repentina aí. Porque deu uma brechazinha e atravessa mesmo, ó. Lado direito aqui é centro urbano. Lado esquerdo também. Tudo em comércio. Aqui eles vão atravessar também, ó. A faixa da Liberoa. As vendedoras em Beira de Estrada tem mel ali, ó. Beber mais doce. Biscoita, né? Vendendo mel ali pelo jeito é puro. Bastante quebra-mola aqui. Não tem semáforo não, mas quebra-mola é mata. Evitar acidente, né? Devagar. Pensa sempre urbano desse. Pessoa passar aí. Andando bem. Travessa na frente. Não dá como parar, né? Passou o riozinho ali. Eu nem falei. Pensa no Rio Clarim que tem peixe dentro do centro da cidade. É tão preservado ali que o rio é clarim. Você vê os peixes. É raro ver aquilo, tá? Reparei-me aqui há pouco tempo para fazer um lanche. Aí estava fazendo um lanche e vendo o rio correndo. Falei... Aí eu perguntei ao rapaz da barraca. É... É preservado. O esgoto aí não cai dentro, não. Tudo preservado. Dentro do centro da cidade o rio da natureza. A gente vem daí, ó. Da área de vegetação daqui, ó. Do lado esquerdo aqui para o lado direito. Atravessa o lado direito aí por baixo da pista, né? Mas pensa na água clarinha. Está parecendo que você está lá no meio da mata mesmo e você não vê sinal nenhum de... de... lixo, de água suja. É incrível, meu. O negócio... Olha, é... Você ver isso é raro. Aí você vem desde quando foi urbanizando, né? Isso foi tomando conta do rio. Aí o tempo formou para a chuva de novo. Aí aqui a gente já volta para... para a pista dupla. Vai até no quilômetro 190. Aí lá entra na reserva biológica da União e segue até no quilômetro 144. Ou seja, 56 quilômetros de pista simples dentro da reserva biológica União. Aqui o 205, lá é o 190. então tem uns 15 quilômetros ainda para a gente observar aí. Vitória 378. Uma trechinha até Vitória. Esse retorno aqui também não tinha. Eles fizeram... finalizaram ano passado, início do ano passado. aqui na frente é a PRF de Casimiro. E a funila para uma faixa só à esquerda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali na frente tem mais, agora eu lembrei, tem mais passagem de, tem mais passagem de animais, você vê, os caminhões tapar aí, segurar um pouquinho aqui, olha lá as passagem, aqui vai dar pra ver melhor a corda descendo ali, é específico pra macaco, sobe ali e passa ali, olha lá, a parte de lá tem até uma escadinha, interessante ali ó. Específico macaco, ali tem outra, eles tiveram imenso cuidado de tá fazendo a pista aqui pra não ter, matar os animais né, atravessar aí. É o barriga de aço, isso aí é combustível 33, combustível. É o código 33. Um, dois, três. Um, dois, três. Que dá uma funilada, que até um retorno ali ó. Eu creio que futuramente vão fazer um viaduto e neutralizar isso aqui. Era a mesma coisa ali, Silva e Jardim, do mesmo jeitinho. Eles fizeram o viaduto e neutralizaram essa parte, esse retorno perigoso. Eu falo retorno perigoso, que dá muito acidente né. Os pastos verdinhos, mas só não vejo animal aqui. Os pastos bem cuidados. Vemos ali, pingado. Tem um amigo meu que se chama Souza. Aqui eu até comento a cidade dele aí, o patrimônio pertence a Casimiro né. Esse aí é, o nome desse lugar é Professor Souza. Agora vai destampar os povoados aí. Olha aí, a direita ali ó, é até bem povoado aí. Desceu um bairro né, de Casimiro. Professor Souza. Ali ó, saída 197, Professor Souza. É o nome do lugar. É homenagem a algum professor né. Ex-Professor Souza mesmo né. Normalmente lugar com nome de pessoa assim é uma homenagem. Isso aqui deu uma carga pesada aí. Saiu daí, do Professor Souza. Ex-Power. E aí pessoal, tá gostando da imagem? O que mais é paisagem, imagem, quem conhece aqui e tem tempo que não passa aqui Por isso que eu faço esses vídeos longos aí, é pras pessoas que gostam de ver E teve um rapaz que até falou, seu vídeo tá ficando muito curto, pode fazer mais longo que eu gosto Aí eu faço um longo e às vezes a pessoa gosta de um vídeo curto, só vê o pedacinho Outro dia vê outro restante Ou só vê as partes que interessa, vai pulando O importante é que tá registrado aí Falta seis quilômetros pra chegar na reserva biológica, na pista simples, né, depois do pedágio ali Seis quilômetros pra concluir a filmagem aqui Hoje tá mais cedo que ontem de ontem Tá dando três horas da tarde Ontem de ontem três horas, eu tava bem lá atrás Na noite de Silvia Jardim até É, o tempo tá nublado, mas tá um humor massa aqui Meu Deus do céu Esse aí é o último retorno, o ano tendo o pedágio Esse retorno também não tinha Fizeram, finalizaram junto com aquele lá de Casimiro o ano passado Início do ano passado Esse é o pedágio de Casimiro Ali ó, seis e dez por eixo Seis e dez por automóvel Três e cinco Moto Voltando a lembrar aí, ó Se quiser saber o valor de pedágio aí Localização, qual a altura da via Acompanha no canal aí Tem os pedágio de Linhares no Rio Que tem do Rio a São Paulo Os dez pedágio de Linhares no Rio E mais seis na via Dutra lá até São Paulo Valores Localização KM, né Da via Beleza É um informativo aí pra Programar pra viagem aí Saber quanto vai pagar no hospedágio Nesses dias atrás aí Tem um mês mais ou menos Abriu uma cratera Aqui na frente Aqui, ó Ficou Já se passando um caminhão Engolia Tão profunda que foi a cratera Eu tava passando Na ocasião Tava passando Tava retornando, né Eu até fiz o vídeo aí pra Porque a princípio Surgiu o boato Que tava parado, né Aí depois É... Isso começou a liberar Isso começou a liberar Mas daquela lá Pista dupla O que que eles fizeram? Eles fizeram Pista dupla Fizeram mão E contramão, né Ou seja Fizeram uma pista simples Pra poder parar aqui Pra poder tapar Tapar a cratera Que se formou ali Dá pra engolir um caminhão Imagina um carro pequeno Pois é, pessoal Então vamos finalizar por aqui Aqui já começa A reserva biológica União E aqui Daqui pra lá 56 quilômetros aqui Até No quilômetro 144 Aqui é o quilômetro 190 Foi onde eu fiz o vídeo aqui Que Eu convidei vocês Pra dar uma olhada no vídeo aí Interessante Vai dar em torno aí Mais 30 minutos de vídeo Mas a história Dessa reserva biológica Que é Super bacana Valeu Pessoal Obrigado aí Pra acompanhar aí Né Abração A todos aí E Bom final de semana Né Hoje é É quinta-feira E Essa semana Eu não viajo mais Chego em casa hoje E bom final de semana Vocês aí Deus abençoe Carnaval Tá aí Sabemos que Tá suspenso Mas Cada um na sua residência Vai estar fazendo A sua Sua comemoração aí E Deus abençoe Cada um de vocês Obrigado Pra acompanhar Pra dar essa Essa força aí E fica com Deus Tudo de bom Até o próximo vídeo aí pessoal Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau